Germina, estamos aqui nesta semana de Márcio e Vidal, nos ensinamos aqui, agora vai ao Jardim Doce, está aí a edição. Hoje é esta feira, estamos para o último dia, foi fantástico, portanto foi um dia de cada dia com temas diferentes, um grupo foi muito interessante, muito interpretivo, estavas à bocada a contar, estávamos ali embaixo no Coffee Break, estavas super feliz e ainda estás, com coisas que têm acontecido fantásticas contigo, uma delas foi uma proposta de um desafio profissional, para avançar no âmbito da área digital, o que é que eu gostaria de saber é, em que medida que tu podes aplicar tudo o que vimos hoje aqui, hoje e nos outros dias de semana digital, e que horizontes é que vês partindo do futuro nesta área digital, aqui em Moçambique, outros horizontes, porque o digital não tem fronteiras. É, pois é. A Bíblia também agradecer, porque vai ser muito bom, vai ser maravilhoso, aprendendo muito, estou aprendendo muito, e eu fiz uma proposta de abrir um sinal para abrir uma agência de viagem. Eu gostaria de postar as fotos, fiquei muito eufórica, eu gostaria de ver as fotos. Alguém viu, viu o tema, gostou, e procurou para falar sobre o assunto, e teve uma proposta de abrir uma agência de viagem. Eu fiquei muito feliz, muito feliz, depois que também tenho a ver como estou a aprender aqui, e tenho um desafio pela frente. Muito bem. Tenho um desafio pela frente. Muito obrigado. Obrigado.